Agora é a hora mais importante, a hora de entrega Justificada, né, para todos os alunos Comenar com o Sargento Lucas aqui Sargento Lucas, a força Capitão Andrade, por favor E o presidente da Câmara 24, tem que ser? Se eles entregarem aqui em consulta, eu vou chamando 24 em prazo de entrega Então, convida, atenção em todos, hein? Atenção Adriele Alamar Dias Alice de Souza Moreira Ana Vitória Soares de Souza Ana Beatriz Oliveira Ramos Ana Luísa da Flora Silva Antonella Ribeiro Donato Beatriz Fernandes Freixo Carlos Eduardo Eduardo Soares Cezario Cristiano Paulo Nascimento Soares Canão Faria Nogueira Canão Faria Edson Soares Leodoro Emanuel Marcante dos Santos Emily Eloísa Ferreira Canão Faria Domingos Felipe Vitorino Melo Araújo da Costa Francisco Arraes Amigo Gabriela Dias Bardasson Gabriela Soares do Nascimento Boa Asminha Antonella Faria Câmara Fonte Asminha Antonella Faria Câmara Osorias e Diniz Cauê Silva Brandão João Vitor Maia Aquele Camilo Santos João Matheus Soares do Santos João Vitor Maia João Vitor Maia Arrasou! Galã Silva Conceição É dançoria! É dançoria! Lara Portugal Lima Laura do Faria Quintes Laura Vitorio Menegari Laura Vitorio Menegari Leonel D'Avegas Turmatone Laura Vitorio Menegari Laura Vitorio Menegari Lucas Ferreira Soares 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 Lucas Ferreira Soares